A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi condenada pela justiça de seu país nesta terça-feira a seis anos de prisão pela acusação de ter sido chefe de uma organização criminosa para desviar dinheiro do Estado. Ela nega as acusações e afirma que é vítima de uma perseguição política. E apesar da condenação, Cristina não vai ser presa porque tem poro privilegiado. E ela ainda poderá se eleger novamente para um terceiro mandato. Mas se for condenada em última instância, Cristina perderá para sempre o direito de ocupar o cargo público. E só para lembrar o caso, ela foi condenada por favorecer o empresário Lázaro Bess, um empreiteiro da região de Santa Cruz que conseguiu 51 contratos para obras públicas. E ela também foi acusada de chefiar essa associação criminosa e de administrar fraudulentamente durante quatro anos de 2003 a 2007. Então, de acordo com a acusação, essa organização cometeu fraudes que tiraram um bilhão de dólares do Estado. Natália Lima